Não me atire no mar de solidão Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos Não me retire no escândalo, nem tampouco cobro perdão Deixe que eu cure a vida dessa louca paixão Que acabou feito um sonho Foi o meu inferno, foi o meu descanso A mesma mão que acaricia, fere e sai furtiva Faz do amor uma história triste O bem que você me fez, nunca foi real Da semente mais rica nasceram flores do mar Não me atire no mar de solidão Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos Não me retire no escândalo, nem tampouco cobro perdão Deixe que eu cure a vida dessa louca paixão Não me esqueça por tão pouco Nem diga adeus por engano, mas é sempre assim A mesma mão que acaricia, fere e sai furtiva Faz do amor uma história triste O bem que você me fez, nunca foi real Da semente mais rica nasceram flores do mar Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto